Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica aí pra vocês melhorarem a nitidez aí e o contraste de imagens em preto e branco. Eu publiquei esse tutorial aqui no Tutorials Photoshop, então se você tiver utilizando o Photoshop em inglês, você pode acompanhar por aqui, aqui todos os termos estão em inglês. Se você encontrar algum termo aqui e você esteja utilizando o Photoshop em português, é só passar o mouse em cima, você vai ver ali a tradução, mas no tutorial de hoje eu vou utilizar o Photoshop em português. Eu não vou seguir todos os passos que estão aqui ou algumas coisinhas eu vou mudar, alguns detalhes, porque isso depende muito da imagem que você está utilizando e isso é bem importante frisar. Então se você olhar lá no Tutorials Photoshop você vai ver que uma coisa ou outra vai estar um pouquinho diferente, mas no geral eu vou utilizar os mesmos passos que estão lá. Então eu estou utilizando essa foto aqui, caso você queira utilizar essa mesma foto, ela está disponível para download aí na descrição do vídeo, assim como o link também para o tutorial lá no Tutorials Photoshop. Então eu abri aqui a minha imagem no Photoshop e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui, eu vou entrar aqui em imagem, vou escolher a opção modo e vou mudar o meu modo de cor para lab, vou escolher aqui a opção cores lab. Feito isso aqui eu vou pressionar Ctrl J para duplicar minha camada, dupliquei minha camada, agora eu vou entrar em filtro, vou escolher a opção outros e depois vou escolher a opção alta frequência. Aqui em alta frequência também isso vai variar muito de imagem para imagem, se você estiver utilizando outra imagem o valor aqui não vai ser o mesmo, eu escolhi esse valor aqui porque eu fiz alguns testes e aí o resultado final ficou melhor com esse valor alto porque minha imagem é muito grande mas se você estiver utilizando uma foto em baixa resolução, o resultado, o valor que você vai colocar aqui de raio vai ser bem menor e o resultado eu acho que não vai ser tão bom, então eu aconselho utilizar fotos em alta resolução e testar aqui o valor ideal para a sua imagem. Então eu vou clicar aqui em ok para aplicar o filtro e agora eu vou mudar o modo de blend aqui dessa layer para sobrepor. Aqui também vale vocês testarem outros modos de blend lá no tutorial no tutorial de Photoshop a gente utiliza o hard light, aqui o sobrepor, o overlay ficou melhor então vocês podem ver aqui, eu vou fazer um antes e depois. Essa aqui é a foto original e depois do filtro aplicado como vocês podem ver melhorou bastante o contraste e a nitidez também está bem melhor consigo ver detalhes aqui ó, que antes ficavam um pouquinho apagados mas ainda não terminou, a gente vai adicionar agora uma adjustment layer, a gente vai clicar aqui no ícone de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste no rodapé da paleta de camadas e a gente vai escolher a opção curvas e aqui em curvas, a gente vai definir a curva como um S aqui, a gente vai pegar criar um pontinho aqui no começo, outro no fim e depois a gente vai criar um pontinho aqui no meio vocês viram, ele deu uma quebrada um pouco na imagem aqui, isso aqui é só para dar um apoio, um suporte então a gente vai diminuir a opacidade aqui então eu vou deixar o shift pressionado, vou selecionar essas duas camadas aqui que são as camadas responsáveis por aumentar a nitidez e o contraste vou pressionar CTRL G para agrupar elas dentro de um folder aqui e agora vou fazer um antes e depois aí para vocês verem como que ficou esse aqui é o depois, esse aqui é o antes, vou tirar aqui a visibilidade da interface do Photoshop para que vocês vejam aí, consigam ver melhor aqui isso aqui é depois do que a gente aplicou e isso aqui é antes como vocês viram a gente aumentou bastante aqui o contraste melhorou a nitidez e a imagem agora dá um impacto muito maior aqui a imagem preto e branco, mas ela dá um impacto muito maior do que antes então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado se você está cadastrado no nosso canal e gostou dessa técnica aí por favor deixa um joinha aí para a gente compartilhando nas redes sociais e se você não está cadastrado ainda, clica aí no botãozinho vermelho para se cadastrar muito obrigado e até a próxima galera e aí e aí e aí